vou mostrar aqui umas mudas bonitas que eu faço em saquinho pequeno para ficar fácil de enviar essa aqui é kiwi muda de kiwi são mudas enxertadas já estão produzindo essa aqui estava grande eu cortei estava com dois metros eu cortei e deixei pequena só que daí ela cresce muito rápido isso rápido pra que tem aquela muda grande é é isso aqui é igual a uva cortou sai broto já sai produzindo só que muda bonita tá com mais ou menos 80 centímetros tá com uma folha bem grande já as folhas estão grandes bem viçosas esse aqui tem que o item que ter dois para produzir o macho ea fêmea esse daqui é o macho e como que eu sei que isso aqui é macho a simples assim vou mostrar pra quem não conhece não sabe distinguir é ó esse aqui o macho ele tem essa penugem aqui ó parece um espinhozinho então sei que é macho e já tem barbinha opa cai não tá aqui ó barbinha então esse é o macho já já vou mostrar a fêmea eu pôr os dois juntos aqui tá caindo tá aí agora vou mostrar eles produzindo tem um monte de muda tá meio amontoado aqui mas dá pra mostrar produzindo é que eu falo aqui ó cadê ó olha lá a flor flor aqui vai ter um a outra flor outra só que como ele tá meio amontoado ainda não arrumamos ainda no lugar certo mas eu sei que tá muito bonito olha só que maravilha e que muda bonita assim vale a pena tá vendo foi só começar a chover eu após eu mudar para cá bastante água já ó eu tava falando aquele é o macho né e esses aqui ó esse esses aqui são fêmea também é liso não tem ele não tem a barbinha não peraí esse aqui é liso ó esses que são liso aqui ó é lisinha não tem nem penugem não tem nada então esse é fêmea esse que tem penugem aqui ó que tem uma barbinha é um macho ó é que tá meio amontoado aqui tá difícil de mas o importante que só muda assim eu corto né corto para poder enviar deixa muda pequeno em vez esses dias aí para o meu amigo se ele tivesse assistindo ao vídeo preciso até conversar com ele eu vivo na correria é meu amigo neto lá do rio grande do norte um abraço neto tiver me deixa sobrar um tempinho já converso com você neto do rio grande do norte ele vem de mudas mais grande neto grande pessoa grande pena que eu vivo na correria eu vivo bom tá aí muda se produzindo deixa eu mostrar outras mudas aqui do kiwi até no meio aqui não vou nem me atrever esse cantinho tá meio amontoado mas tá isso é isso daí mudas que o i e muitas outras mudas frutíferas obrigada a todos até o próximo vídeo